A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? Ah, estou! A minha vó é exa. A minha vó é exa. A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né? A minha vó é exa, tem que me derrubar um monte de metade, né?